Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de A Pantera no Porão do Amozós nessa semana do Professor, ontem foi o dia oficial do Professor e em tempos tão extremados de tanta radicalização nos debates esse livretozinho aqui do Oz é bem interessante porque tem um personagem que tem um apelido chamado Prof, de Professor e tem uns ensinamentos bem interessantes de uma criança é o protagonista, o personagem principal e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele logo depois da vinheta, se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal vão desculpando a minha voz que eu estou um pouquinho rouco e vamos falar aqui do Amozós, escritor israelense, o mais reconhecido, o mais conhecido escritor israelense tem sua obra muito fundamentada na relação da criação do Estado de Israel essa obra não é diferente, ela tem essa relação, passa por isso e ele é muito famoso pelo seu ativismo político a sua tentativa de criar uma relação estreita entre palestinos, israelenses e árabes e aqui ele volta com um tema, como eu já disse, recorrente na obra dele e também sobre o tema da traição que quem lembra daquele vídeo que eu fiz sobre Judas vou até deixar o cardzinho aqui em cima também falava do mesmo assunto esse livro é anterior ao Judas esse livro é de 95 na realidade esse livro nem é dos mais badalados dele é uma obra, uma pérolazinha meio que esquecida dentre os livros do Oz, nem está sendo mais lançado pela Companhia das Letras eu acho que nem em edição de bolso tem esse livro eu achei perdido num sebo e muito barato, eu trouxe e acabei lendo no mesmo final de semana acho que até já falei pra vocês dele aqui no vídeo de leituras que eu fiz no final de agosto, no final de setembro e essa história se passa um ano antes da criação do Estado de Israel em 47, o Estado de Israel foi criado em 48 pra quem não sabe, o Estado de Israel vivia sob a ocupação do exército britânico o Império Britânico tinha uma ocupação lá e aqui a gente tem uma criança que é o Prof, como eu falei tem esse apelido porque ele é o líder de um grupo mirim liberdade ou morte é um grupo violento que eles acham que é violento que ele e mais dois amigos tentam formar um grupo paramilitar pra tentar expulsar os britânicos de Jerusalém e através dessa relação com esses amigos dele ele conhece um tenente inglês um sargento inglês, aliás chamado Dunlop que ele cria amizade com esse sargento ele ensina o hebraico moderno pro sargento e o sargento, em troca, ensina o inglês pro prof e ele é uma criança muito metódica muito correta o pai dele é editor de livros então ele tem uma biblioteca em casa inclusive tem pequenos trechos sobre essa relação da biblioteca eu destaco quando vocês forem ler, se alguém já leu essa passagem da biblioteca é bem interessante e o livro se passa no meio desses pensamentos dessa criança que tá se descobrindo pro mundo seja através dessa relação com esse adulto com esse inimigo e a relação também, as relações sexuais dele eu acho que até o paralelo do título do livro da Pantera no Porão é justamente isso dessa dualidade que essa criança tá passando entre a explosão sexual que ele deixa bem destacado aqui e uma aproximação com um traidor que apesar dele ter a amizade com esse sargento de toda forma ele é um traidor pro povo de Israel, pro povo judeu ele é o invasor ele tá ali ocupando o território dos judeus e ele é acusado disso pelos outros dois amigos desse movimento ele tem amizade com um traidor a que ponto chega ele fazer essa amizade trocar relações com esse sargento e ele tenta dizer não, eu só me aproximei dele porque eu quero colher informações pra gente utilizar pra derrubar o Império Britânico e quem sabe até a gente vá de Londres eles três vão nos devaneios e tem um momento interessante que ele vai pra um julgamento dos outros dois amigos dele e eu vou até ler um trechinho aqui que eu acho que é uma parte fundamental do livro não vai ter nenhum spoiler mas é uma parte fundamental do livro esse julgamento dos amigos dele logo no início do livro já se inicia com os amigos pichando no muro a traição dele dessa relação então isso não se trata de um spoiler mas eu acho importante eu ler esse capítulo esse parágrafo com vocês pra vocês entenderem a essência a principal essência desse livro que eu acho que é sobre essa relação da traição mais uma vez como eu falei o Oz destaca muito bem isso e fora outros que mesmo num livro de cento e pouquinhas páginas cento e quarenta páginas cento e quarenta e quatro páginas o Oz discorre sobre diversos temas que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente mas deixa eu ler aqui pra vocês isso é um amigo deles é um amigo dele acusando o profe da traição por quê? o traidor já leu cinco enciclopédias e ainda não percebeu o que fez será que precisamos explicar pra ele? o que você acha, Tita? Tita é o terceiro amigo, né? temos que abrir os olhos dele um pouquinho? sim, muito bem nós não somos nazistas este tribunal acredita no princípio de que todas as suas sentenças devem ter um sólido embasamento pois muito bem é porque você, profe, ama o inimigo amar o inimigo, profe, é mais grave do que passar informações é pior do que entregar combatentes pior do que delatar pior do que vender armas para eles pior até do que passar para o lado de Lara e combater o ombro a ombro com eles amar o inimigo, profe, é o cúmulo da traição é melhor irmos embora daqui a pouco começa o toque de recolher e faz mal para a saúde respirar o mesmo ar que os traidores respiram de agora em diante, Tita você é meu subcomandante basta ficar de boca fechada esse parágrafo pra mim diz a essência do que é o livro ele explica muita coisa especialmente sobre a essência dessa questão da traição de como outras pessoas que estão com o pensamento um pouco mais extremados observam quem são supostamente os traidores você simplesmente não pode amar ninguém ninguém, absolutamente ninguém que você será um traidor e em tempos tão violentos que a gente está vivendo esse livro tão cheio de significados mas ele é muito contundente pra gente entender essas relações entre adversários entre inimigos vamos dizer assim eu não sei nem qual seria a palavra exata pra mim descrever essas relações que a gente vê familiares brigando por políticos amigos brigando por políticos e aqui a gente vê exatamente isso um amigo julgando outro amigo por se aproximar do adversário do inimigo e esse parágrafo também pra mim ele relembra o livro da Hannah Arendt que fala sobre isso a banalidade do mal aquele julgamento do oficial alemão eu não cheguei a ler o livro agora até esqueci o nome dele Eichmann em Jerusalém do julgamento que aconteceu justamente em Israel o exército israelense prendeu aquele burocrata nazista que comandou parte do holocausto e o assassinato de vários judeus na realidade ele seguiu ordens e comandou aqueles brutais assassinatos eu posso até estar sendo equivocado em lembrar desse paralelo mas no decorrer do enredo talvez a pessoa que for ler esse livro vai ter um entendimento maior do que eu esteja falando no sentido de de você condenar uma pessoa que talvez nem saiba exatamente o que está acontecendo no caso aqui é o sentido contrário ele só fez uma amizade com um sargento britânico ele não cometeu nenhuma atrocidade então a visão aqui da criança ela é o elo de elegação do que o ser humano perdeu do que o que está acontecendo com a humanidade do que vem aliás do que aconteceu sempre com a humanidade os tempos horríveis que nós vivemos não são de hoje remontam desde bem antes ou então bem mais próximo aqui nessa ainda no século 20 nos anos 40 da Israel dos anos 40 da Alemanha dos anos 30 e o Osso foi muito perpicaz em trazer essa criança cheio de feito uma pantera presa querendo explodir e ele é que traz essa mensagem da concessão de nós podermos estender um braço direita e esquerda a qualquer um e coincidentemente não foi planejado mas acabou coincidindo de eu trazer logo depois do dia dos professores na semana do professor esse livro e tem esse personagem chamado Prof que é um garoto prodígio quase perfeito e que tem também muito do Osso aqui não no sentido de de algumas características dessa criança mas no sentido até porque a família desse garoto aqui não tem nada a ver com a família do Amozós mas no sentido da criança que viveu aquela Jerusalém dos anos 40 chegando nos anos 50 da independência de Israel até porque o livro realmente muito mais biográfico baseado mesmo de Amor e Trevas isso aqui é mais uma inspiração que ele trouxe o Prof aqui contado na primeira pessoa são as lembranças do Prof adulto lembrando desse momento quando ele tinha 12 anos 12 anos e 3 meses mais específico ele é um garoto tão metódico até isso ele lembra que a idade exata dele ninguém lembra sua idade exata aos 12 anos 12, 13 e pronto ele não ele faz questão logo no primeiro parágrafo de dizer que tem 12 anos e 3 meses então é isso é a história desse garoto que como eu falei é o que faz a concessão que estende a mão ao inimigo que perdoa que fala com o imigrante que dialoga com o diferente o Oz realmente fez um baita um baita livro que se você gosta do autor procure esse livro para ler não é de fato um dos mais conhecidos dele mas certamente será uma grande leitura que você fará inclusive eu acho que serve até como indicação para quem for começar a ler o autor começar por esse livreto pode procurar aí no Cebos na Instante Virtual que ainda tem e não deve ser difícil não é caro e é isso aí pessoal comenta aqui embaixo o que é que se vocês já leram esse livro o que é que vocês acharam se vão ler deixa o like nesse vídeo compartilha com os amigos e é isso aí tchau 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 tchau